Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Estou em Vitória e aqui nos arredores da cidade acabo de ouvir um dos mais tenebrosos depoimentos, talvez uma das confissões mais fortes, mais dramáticas da história recente do Brasil. Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS, participou ativamente na repressão, no extermínio, na matança, não fez tortura, mas ele atribui a ele mais de 20 mortes, ele contou a sangue frio, a sua revelação, seu encontro com Deus e a vontade que ele tem de ajudar a buscar a verdade. Essa é uma história que a imprensa, quando saiu o livro Memórias de uma Guerra Suja, a imprensa levantou, mas não teve coragem de tocar. E se a imprensa não levantar, essa história pode acabar mal. Cláudio Antônio Guerra, 27 anos depois do fim da ditadura, o senhor se arrepende e confessa tudo que cometeu, todos os crimes que cometeu. O arrependimento, segundo o senhor afirma, no depoimento ao livro Memórias de uma Guerra Suja, foi por razões religiosas. O senhor encontrou Deus, quer reencontrar a paz de espírito e quer cumprir com um dever. Mas, durante os 18 anos ou 15 anos que o senhor esteve a serviço da repressão e que participou ativamente dela, o senhor em nenhum momento encontrou razões de caráter moral, espiritual, humano, para balançar um pouco, para perceber o que estava fazendo? Olha, dizer que eu era insensível não condiz à verdade. Nós sentíamos, sim, mas naquela época eu entendia como um cumprimento do dever. Eu tinha uma ideologia que era totalmente contrária ao comunismo. Eu aprendi isso desde criança, que o comunismo era o inimigo. E, no decorrer da minha vida, no início da minha vida, eu sofri isso diretamente, lá no interior de Minas, logo no início da Revolução. Então, teve uma invasão de terrenos, eu era oficial de justiça nessa época, e fui designado para poder tirar as pessoas que tinham invadido essa área, lá num lugar chamado Pimentel, Minas Gerais. E lá teve reação, eu busquei, eu tinha o dever de ofício, de requisitar a força, eu requisitei a força policial e essas pessoas foram tiradas. Só que eu não sabia que eu estava mexendo com o interesse de fazendeiros também. E, naquilo ali, o fazendeiro mandou que me matasse. E foi o início, eu quero que o senhor entenda, as pessoas que me ouviram, não é justificando, não, mas foi o pontapé para eu entrar no caminho da violência. Entendeu? Porque aí, quando foram me matar, mataram um primo meu enganado, achando que era eu. E eu queria vingar. Jovem, tinha saído do exército há pouco tempo, cheio de gás, não é? E fui ajudado por uns coronéis da PM, na época. O coronel Pedro, o capitão Pedro, na época, não é? E eu achava que eles tinham feito uma grande coisa me ajudando a vingar, não é? E só que aí, com esse favor que eles me prestaram, eu passei a ser devedor. Mais tarde, houve uma ordem do governo de Minas para poder acabar com o crime de mando no interior de Minas, que era parte do Espírito Santo, parte de Minas, que era uma região contestada. E aí foi a cobrança, não é? Porque tinham me feito um favor lá na coisa, aí me buscaram para me servir, não é? Junto com essa equipe do coronel Pedro, não é? E ali, nessa época, morreu muita gente, entendeu? Aí foi... Disputa de terra. Disputa de terra, a pistolagem de lá, morreram tudo, não é? E, na época, eu não sabia, depois, conversando com o Rogério, alguns desses aí seriam lideranças camponês, entendeu? Houve doutrinação? O senhor sofreu algum trabalho de informação ideológica? Informação biológica. Inclusive, o nosso comandante dizia o seguinte, tem dois, vocês hoje passam a pertencer a do, tem que escolher um lado. Existem os que morrem e os que matam, vocês têm que escolher. O dilema era esse? Era esse. Não havia o dilema da democracia? Não, não, não. Os que matam e os que morrem, porque, nessa época, já se fazia uma propaganda medonha, que tinha morrido, não sei o que, que a esquerda, que o comunista tinha matado coisa, que eles faziam. E a gente só recebia essa informação. E nós tínhamos ali, o que nós tínhamos era querer acabar mesmo com a esquerda, porque era o que nós sabíamos que era o inimigo, que o país ia ser derrotado, que aqui ia ser igual Cuba, que era aquela história que nós tínhamos aí todo dia. Ao longo do livro, fala muito que o senhor é um atirador de elite. Onde é que o senhor aprendeu toda essa? Inclusive, pelo livro, percebe-se que o senhor conhece explosivos? Quer dizer, não é uma coisa de ouvir, de ler aí na bula, não? Nós eram os treinados. Aonde? Eu fui, eu fui, para atirar, eu comecei dentro do exército, não é? Sim. Eu fui um bom atirador no exército e continuei. Depois, nós éramos treinados por uma equipe. Lá era no ponto zero, que nós reuníamos, as aulas teóricas no ponto zero. E depois as práticas eram no batalhão, ao lado do campo dos Afonso. A gente treinava na camata de Terezópolis, explosiva. Era mais específico ali, que eram os treinamentos, era ali. Eu já dei o nome do instrutor. Um faz, trabalha na Globo com recursos. Com esses negócios para a televisão, o Farjala, né? Foi um dos meus professores. Eu fiz a operação com ele também. E tem um outro que eu não lembro o nome dele. Aí o Rogério, outro, acho que eu não quero falar. Não, mas eu não lembro o nome. Era forte de nome. O senhor vai lembrar. Tem um outro que era também um, a gente chamava de professor, muito bom instrutor. E tinha instrutores que vinham do exterior também. Nós tínhamos aulas com o pessoal de fora. Estados Unidos? Da América e da Inglaterra, especificamente. Ensinavam? E em Israel eu aprendi já em São Paulo, lá no clube Tietê. Eu sou atirador lá no Tietê. E era atirador. Hoje eu sou servo de Deus. E eu treinava muito lá. Eu treinava muito tiro ali no Tietê também. E ali foi que eu recebi o ensinamento de um agente, do Mossad, de como é que farem dois tiros limpos que não escapa a pessoa. No peito, né? Você puxar duas vezes. Você mirou duas vezes. E sempre usar uma arma de pequeno calibre, para poder ser o tiro preciso. Eu aprendi isso lá. E depois eu pus em prática nas minhas operações. O senhor não consegue relacionar o número de pessoas que o senhor executou? Fala em quase uma centena? Não, eu não sei nominar para o senhor mesmo. Já falei isso com o Rogério também. Porque houve esse episódio em Minas, que foi nos anos 60, para mim, eu acho que foi 68, por aí fora. Depois, vim para o Espírito Santo, teve o período que a gente começou pelo assaltante, traficante. Sim, mas aí já é a serviço da lei. Mas políticos, político, não chega a sinal. Foi esse período lá de Minas, que para mim, se tinha líderes ali camponês, eram poucos. E o que foi depois? Em São Paulo, eu já narrei, as pessoas que eu executei em São Paulo, está narrado aqui no livro, e Recife, um. Então, não são tantos, mas... Não, que fosse um, já era horrível, né? Mas tirei vidas. Isso aí é uma coisa hoje que... É só a misericórdia de Deus mesmo para perdoar, né? O senhor, ao longo do livro, insiste sempre que o senhor não é um torturador. Mas admite que foi um matador de quase uma centena de pessoas, não tenho o número certo. Com isso, o senhor está fazendo uma distinção, não é? Quer dizer, o senhor é um soldado que mata porque está numa guerra. E os torturadores fazem outro tipo de guerra. Mas os torturadores eram os militares. Quer dizer, como é que o senhor se coloca nisso, né? Quer dizer, o senhor estava numa guerra cumprindo as chamadas leis da guerra, que não era bem verdade, mas tudo bem. Mas os militares estavam torturando o que é contrário às leis da guerra. É, contrário. Inclusive, eu tinha aversão. Eu não participava de tortura e era contra. Por isso que eu nunca entrei nos lugares onde, na Casa da Morte, eu nunca entrei lá. No Doicode, eu chegava no pátio. Eu tinha, até entrei fora de horas de interrogatórios, porque eu, aqui no Espírito Santo, os policiais que torturavam, eu procurava tirar eles da minha equipe, entendeu? Respondi até processo de, sem ter servido torturador, respondi por lesões corporais. Num fato, um delegado, o DOPS era para raio de tudo. Prendeu um jovem estudante, um negócio de roubo de carro, levou ele lá para o DOPS, meteu o pau nele. Eu estava na rua, quando eu cheguei, vi uma senhora chorando. Eu falei, o que é que foi, minha senhora? Ah, meu filho tem... Bustaché. Um rapaz jovem da família Bustaché, a família tradicional do Espírito Santo. Aí eu fui lá, perguntei ao meu filho, o que é que é? Não, eu falei, não, vem cá, meu filho. Entreguei ele à mãe. No dia seguinte, ela se manchete. Estudante é torturado do DOF, pelo... Eu paguei. Eu tomei a providência de liberar e eu paguei, eu saí. Mas eu e o delegado, decidindo de onde passou, ser o meu inimigo. Entendeu? Porque eu sou contra... Continuo hoje. Hoje nem matar também não faria. Hoje eu até falo, hoje se a pessoa quiser me matar, vai matar. Porque nem para me defender eu vou usar. Não uso arma. As pessoas sabem, eu não uso arma mais. Não sou contra a violência hoje. Eu não disseram qualquer coisa, não, eu vou resolver. No livro, Cláudio Guerra, o senhor diz que sofreu. Houve momentos, depois de algumas ações, que o senhor teve abalos. Referiu-se até que foi hospitalizado, foi atendido no Hospital da Aeronáutica. O senhor sentiu a violência que cometia. Por que o senhor não deu sequência a isso? Quer dizer, esse era o lado bom seu, que estava até procurando Deus, não é? E o senhor sufocou isso. Olha... Aí foi a doutrina política que sufocou. Foi. E na época, o sentido de querer cumprir o dever, embora eu soubesse ali, eu sentia meu corpo respondendo, mostrando que... Até mostrando, às vezes, hoje eu sei que estava mostrando que eu estava errado, porque vinha sequelas, eu tinha taquicardia, dor no peito, como se estivesse infartando mesmo. E me deixava mal. Aí foi a época que até o coronel aviador Juarez levava médico para me cuidar, morava em Copacabana nesse período. E tinha muita coisa. Agora, hoje, por que eu não parei? Por que eu, naquele momento, não busquei Deus? É pela ignorância mesmo. Que a gente não conhecia, até foi preciso de Deus me amassar muito. Eu digo até ao senhor, indo mais além, para isso servir de exemplo para aqueles que ainda não sabem separar o certo do errado, para eu conhecer que estava errado, foi preciso de Deus ser amassado. Foi preciso, igual está ensino aqui na Bíblia, ir para cada oleiro, para ser amassado, para poder renascer o novo homem, conhecendo que estava errado, e reconhecer que errou. Porque se Deus não faz isso comigo, hoje eu louvo a Deus por ter ido para um presídio. Eu reclamava, hoje não. Hoje eu agradeço a Deus de ter ido lá, para poder eu ter refletido, e saber, hoje saber, olhar para, para pôr na minha cara e falar, errei. Música 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 Eu me lembro bem de dois senhores que peguei na Casa da Morte e levei para a incineração na usina. Disseram-me se tratar de líderes do partidão. Um deles me marcou muito, porque lhe haviam arrancado a mão direita. Ela estava dentro do saco, perto do corpo, resultado de tortura impiedosa. O outro homem parecia ter sido mais torturado. Era Davi Capistrano. A Casa da Morte era para onde iam as pessoas mais importantes. Muitas pessoas que leram o seu livro, o livro que o Rogério e o Marcelo escreveram com suas declarações, Memórias de uma Guerra Suja, dizem que pode ser entendido o livro como uma forma de mostrar que não apenas os militares foram os vilões desse período negro, mas os civis também estavam ligados. Quer dizer, não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura em que civis e militares usaram da violência. Usaram da violência. Empresários se beneficiaram da revolução, grandes empresários se beneficiaram e participavam. Davam prêmios para quem, por exemplo, era executado um líder. Tinha prêmios. Vamos avançar um pouquinho. O senhor revela a proposta de prêmio. O senhor, quando o senhor foi levar os corpos da Ana Rosa Kuczynski e do marido dela, o Wilson Silva, o Chevette quebrou e pegou fogo e aí o senhor pediu ajuda e tal. E mais tarde o senhor ganhou um Opala zero quilômetro. Quem lhe deu esse Opala? Foi o DOPS? Não, foi quem me entregou, foi João Lisandro, filho do Eli Ribeiro, dono da usina. Que era o dono da usina. Isso aí. Com o dinheiro dele? Dele. Chegou, o meu Chevette queimou, daí uns dias recebi uma Opala zero. Mas sem eu pedir, não foi... Porque ele se beneficiava. E acho que acharam que queimou o carro dele, vamos dar um carro para ele. Deu um carro, uma Opala zero. Esses prêmios que os senhores ganhavam, bônus, eram frequentes? Olha, eu não cheguei a ganhar bônus direto. Eu recebia um mensal. Eu declarei o banco onde eu recebia. O banco mercantil. Mercantil do Estado de São Paulo. Eu recebia como Stanislaw Meirelles. A conta era em nome de Stanislaw Meirelles. Agora, os prêmios eram mais em São Paulo e em Rio de Janeiro. Era a Federação das Indústrias lá, através de grandes funcionários. Já para poder não ficar... Eu falar de pessoas aqui que, às vezes, não mencionei no livro, está mencionado no livro. As pessoas colaboraram. O senhor fala também numa coisa chamada Irmandade, não é? É, isso aí é que... Fala no espírito da Irmandade. Como é que é essa Irmandade? A Irmandade era assim. A gente servia um ao outro. De verdade, não é? Era o mesmo princípio que tem a maçonaria, de você ajudar um ao outro, ser companheiro, o que você precisar. Você dá até a vida pelo companheiro, pela causa. E essa Irmandade tinha isso aí. E me preocupa muito até hoje, porque não acabou. O espírito não acabou ou a Irmandade não acabou? Não acabou. A Irmandade não acabou? Não acabou. Não acabou. Ela está aí? Está aí, é ativa. Eu tenho falado isso sempre para as autoridades. Não acabou. Está adormecida. Mas está aí. É tanto que você pode ver que, de uns tempos para cá, não sei se é porque eles sabiam que ia sair esse livro, começou a sair um monte de coisa aí, de alguns militares. O senhor, por exemplo, na página 174 do livro, fala no Wilson Pina, que era um agente da repressão e que estava trabalhando até há pouco tempo para o governo e preparou um dossiê contra o irmão do Franklin Martins. Quer dizer, eles estão operando. Ativo, é isso que eu estou falando. Hoje, eu falei isso para Rogério, vou falar para a Comissão da Verdade. Tem muitos colos de guerra. Muitos colos de guerra. O senhor sabe quem são eles? Sei. E se eu tiver vindo até lá, eu vou nominá-los. Não para o senhor aqui agora, mas para a Comissão da Verdade vai ser esclarecido. A imprensa, naquele tempo, ela era censurada, o senhor sabia que ela era censurada. Isso lhe dava, digamos, o fato de haver esse silêncio, essa mordaça, lhe dava, digamos, uma garantia de impunidade, de segurança? Dava, dava-se, não é a segurança que nós tínhamos, nós tínhamos certeza que não ia sair nada, saía só o que queria, porque tinha muitos colegas seus que participavam. Pois é, vamos... Tinha colegas seus que faziam o jogo, não é? E eles chegavam lá... Não são meus colegas, são profissionais. Profissionais, exatamente. Colega que eu falo assim, profissionais da área de imprensa, não é? Não, até hoje nós sabemos que muitos profissionais jornalistas serviam à linha dura, não ao... Isso aí, não é? E o senhor tem alguma lembrança de alguns nomes? Olha, eu citei, que isso não é segredo, a Rede Globo, não é? Era uma das... que fazia o jogo mesmo, do poder, não é? Eu posso citar, porque a Folha de São Paulo, que fornecia os carros, emprestava o carro para fazer as campanas, não é? Isso está no seu livro. Entendeu? Eu lembro assim, nome de repórteres, eu citei alguns que participavam da reunião lá do Angu do Gomes. Eu citei alguns. Então, não é. Não, e ali havia também gente do mundo do espetáculo, do entretenimento. A grande verdade é que a revolução, a esquerda não aceita a revolução, mas o que se chamava a revolução, não é? O que que ia acontecer? Ela, no início, o povo foi à rua, queria a revolução. Ou doutrinado por alguém, ou coisa, mas fora à rua, fora pedir, não é? Os militares eram requisitados para poder fazer isso, não é? E naquilo ali, havia um trabalho grande da CIA por trás, da influenciar nas massas, havia, não é? E era simpático. Na época, o que que aconteceu? Por que que ganhou-se essas televisões, o direito da televisão foi? O governo, olha, é trabalhar para mim, você vai ter essa emissora, mas vai fazer o que eu quero. Vai fazer? Vai. Não foi assim. Essas coisas chegavam ao... Porque o senhor estava no campo operacional, não é? Mas essas informações chegavam até onde o senhor? Chegava porque... Deixa eu explicar o senhor por quê. No início, eu era apenas operacional. Depois, eu tive uma sessão ali dentro, entendeu? Eu tive uma sessão, eu passei a ser considerado pelos militares um dos maiores estrategistas deles, entendeu? Aí, eu sabia... Participava daquelas reuniões? Participava das reuniões. Não do Estado-Maior, mas dos oficiais que eram rebelados contra a abertura. E que obedecia só eles. Sobre o general, o general ficava na sala esperando para ser atendido por coronel. Era uma quebra da hierarquia sem tamanho. E o que houve ali foi uma quebra de comando. Os coronéis, o que tinha a tropa na mão, se rebelaram. E, especificamente, o eixo São Paulo, Rio e Minas. Esse eixo aí, centralizava toda a coisa no país inteiro. A guerra, para poder acabar com o Partido Comunista, matando, prendendo, destruindo. Foi a partir daí. O AI-5 foi crucial, quer dizer, deu liberdade para a repressão começar a operar. Soltou as amarras. As amarras, né? Soltou a tigrada. Foi a verdade. É a verdade. Ali foi um ato que, triste para o país, para hoje, a gente tem que lembrar com tristeza, porque foi realmente a liberdade de fazer o que queria, o que o comandante militar queria, se fazia. Acabou. E o senhor sentiu uma diferença antes de 13 de dezembro de 68 e depois? É, eu, em 68, na verdade, eu não estava imbuido. Eu já era simpatizante, já talvez, o período lá de Minas era esse período, né? Mas eu não tinha ainda politizado, né? Porque nós era ignorante, na realidade, né? Eu já falei isso para o Rogério. Muitas vezes, a gente saia para a missão, não sabia o que era, não sabia o que era, era robô. Depois que eu comecei a participar, a entender, né? Mas, até então, era uma máquina. Pois é, o senhor tocou agora num assunto que, para mim, é o mais, talvez, politicamente, o mais importante do livro. É de que, realmente, os senhores estavam a serviço da linha dura. E a linha dura se consumou mesmo a partir do projeto da distensão do Geisel-Gobery. Aí, os senhores eram os soldados da linha dura, né? E ela que não queria, e ela que começou a fazer maiores absurdos, inclusive com o negócio do Partido Comunista, né? Que já, naquela época, sempre foi contra levantar, pegar em armas, né? E os senhores liquidaram a direção do Partido, assassinaram o Comitê Central. Era a maneira de colocar a sociedade, o povo contra a esquerda, era dessa maneira. Não tinha, foi uma estratégia deles. Inclusive, eles se espelharam no que aconteceu na Argélia, né? Aí, espelhou para aqui também. Não, nós vamos fazer os atentados e vão... O inimigo vai ter que ter sempre. Aí, sempre tinha o inimigo para poder... Acabou as guerrilhas. Vão, fabricou-se inimigo. O inimigo fabricado foi o PCB. PCB. Embora eles fossem contra a luta armada. É, o episódio do Rio Centro. Eu soube, posteriormente, que nós panfletamos, fizemos pichão, umas coisas lá, com a ALM, parece. ALM. E, depois, mais tarde, eu soube que a ALM já tinha acabado quase toda. Mas isso eu não sabia na época. Eu recebia a ordem e ela fazia, né? Mas, eu soube mais tarde que já estavam os líderes, a maioria, estavam presos ou já estavam mortos. Com relação às informações, o senhor se refere, nas nossas conversas preliminares, em 75, um coronel Brantes percorreu todos os dopes do Brasil, ou congêneres... Ele e o Paulo Manhãs. Ele e o Paulo Manhãs, para queimar, queimar toda a papelada. Foi destruído os arquivos todos, né? Quer dizer... Os arquivos que comprometiam, só ficou o feijão com arroz, que não criminalizava ninguém, né? O resto foi todo... Quer dizer, em 75, a linha dura já tinha uma previsão de que eles precisavam queimar o papel, porque eles iam perder a guerra. E é porque a presidência da república, o general Colberi, já estava, né? Abertamente. Em 75 foi o ano que, para nós, que não estávamos sabendo das coisas, né? Mesmo jornalistas. Foi o ano do afastamento do ministro da Guerra, do comandante de Segundo Exército, logo depois do Manuel Fiel Filho, depois o Herzog, em outubro. O senhor não esteve implicado porque foi lá no DOI-CODE de São Paulo, mas repercutiu. É uma repercussão nacional, internacional muito grande. Qual foi a sua reação naquele episódio? De aversão. Porque a gente tinha, pelo conhecimento, saber que ali não tinha sido suicídio nada, né? E que tinha sido mais uma borrada de mais um morto sob tortura, né? E que... Por que eu vi aquilo ali? A pessoa que fez aquilo, que comandou aquilo, prejudicou mais o que o grupo de direita queria, que era trazer a simpatia da sociedade, do povo para a causa deles, foi justamente o contrário. Então, nós vimos que aquilo ali foi um tiro no pé que os caras deram, entendeu? E nós, que naquela época achávamos, estávamos lutando para poder não ter abertura, ficamos na bronca, inclusive com a sua... Agora, foi na sua opinião, quer dizer, o que circulava na comunidade de... Informação. De informações ou de segurança, é que foi um acidente, né? Quer dizer, eles não esperavam... É, a grande verdade, os militares da época, hoje, estão melhor preparados, né? Eles não estavam preparados para isso, não estavam. Não, eu digo, eles estão melhor preparados, mas não... Não, não, para poder, eu falo melhor preparado, que eu tenho certeza que hoje, nenhum comandante militar vai permitir que uma pessoa sob sua guarda seja torturada até a morte, entendeu? E ali, eles se excediam, né? Perdiam o controle. Ali, eu acho que eles não matavam, nem queriam matar, não, mas perdiam o controle, né? De raiva. De raiva, de raiva. E exorbitavam mesmo e passavam do limite e matavam a pessoa. Quer dizer, eles não tinham, né? O que a... Vou falar pela polícia, né? Polícia civil, coisa... Eles, até hoje, eu estava falando, o promotor fala, mas tortura? Eu falei, claro que tortura. Se eu falar que na polícia não tortura, eu só estou querendo mentir para o senhor mesmo. Nos presídios, eu fui testemunha de ver a tortura lá nos presídios. Então, existe da mesma maneira, só que não existe uma tortura igual era cometido por aquelas pessoas porque eles não tinham a prática, né? Não tinha, vamos dizer, a malandragem do policial de tirar, de chegar, de tirar uma confissão e a pessoa continuar viva. Não, eles acabavam matando. Uma das coisas que impressiona muito no livro é a descrição muito fria, não é? Muito dolorosa da eliminação dos cadáveres, né? Dos dez cadáveres. Todos eles mortos justamente no período em que o Geisel já tinha sido eleito, não é? Quer dizer, era realmente uma atitude contra a dissenção. Era uma rebeldia contra a dissenção mesmo, não é? E querendo eliminar quanto mais inimigos que eles falavam, que teriam, era isso. Pois é, agora, essa coisa de queimar o cadáver, quer dizer, foi uma solução quase nazista, não é? Porque os nazistas também inventavam as câmeras de gás para queimar, não deixar restos, não é? Quer dizer, isso foi uma sofisticação. Até então, eles desovavam os cadáveres. Enterrava como indigente, fazia nome trocado, aquelas coisas todas. Só que estava começando a aparecer. Aí eles queriam uma alternativa e fizeram o negócio do forno, Nadine. Foi quando eu apresentei o Eli Ribeiro a eles. Falei, olha, tem... O dono da... Da usina Cambaira. Ele já era conhecido, mas ele não tinha... Mas foi quando eu... O entrosamento foi obra minha. Agora, o senhor viu todos os corpos, não é? Esses dez corpos, o senhor viu. E o senhor dá detalhes. Inclusive, eu tenho aqui algumas pessoas parentes que querem detalhes que eu vou lhe perguntar. Mas, por exemplo, o caso da Ana Rosa, não é? O senhor deduz que ela estava toda mordida e que teria sido violentada. Mas ninguém morre de estupro e de violência, não é? As mordidas eram de cães, de algum animal? Não, não. Era mordida humana. Mordida humana. E de que que ela morreu? Ela estava muito machucada, tá? Ali, eu creio que foi asfexia, né? Muito machucada. Muito sangrava, a boca sangrando, que estava estourada por dentro, né? E o marido, o Wilson Silva? Sem unhas, sem as unhas da mão, todo... E também arrebentado. Todo arrebentado. Isso não lhe marca? Marca, mas demais. Isso aí eu me sentia muito mal, muito pior do que a troca de tiro, de atirar. Eu sentia muito mais, entendeu? É tanto que hoje eu tenho, assim, um grande compromisso meu com as famílias, de narrar, de falar onde foram, porque, sei lá, foi o que mais me machucou, foi essas cremações. Sabe o que é que é, assim, eu tinha apagado isso da minha mente, mas apagado mesmo. Apagado para poder... É, está voltando, assim, eu tenho conversado muito com o Rogério, que ele me acompanha há três anos nessa aí, muita coisa está voltando à minha memória. Aí eu lembro, falei, Ih, Rogério, teve o Tomás, eu lembrei quando eu estive na usina. Entendeu? Um dia eu fui lembrar quando eu estive lá. Por exemplo, a Hildegar Angel, a filha da Azuzo Angel, que morreu num acidente, mas foi morta o senhor próprio, né? Ela pergunta sobre o coronel custódio, que aparece no inquérito da mãe, e ela... Eu fiz um pedido aos autores do livro, fiz agora para a comissão, eu preciso de ver fotografias da época que foi feita na hora da perícia, que essa fotografia mostra o Perdigão no local. O Perdigão, e o custódio. Também. Eu falo com ela que, assim que eu tiver as fotos na mão, eu vou poder dar o maior esclarecimento para poder chegar ao realmente tudo que aconteceu. Cláudio Guerra, o Marcelo Santa Cruz, filho do Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, ele quer detalhes, como o senhor lembra, como é que ele estava, estava de bermuda, estava nu, se chegou... Olha, todos os cadáveres que eu recebia eram seminus, era tipo uma... só assim, às vezes, eu acho que era mais parecido com um calção, que é uma bermuda, né? Era... todos eles eram desse jeito, porque eles... as pessoas... isso não é nu, né? O pau de arara era nu, né? As torturas ali de choque nos órgãos genitais, e muitos foram até castrados, né? É... era seminus, né? Todos eles, né? O caso do Capistrano, que veio esquartejado... Ele não estava todo esquartejado, não. Ele estava com o braço direito decepado, com esquartejado, tinha arrancado o braço dele, né? Agora, o Capistrano. Os outros... eu... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, eu não sei se nem a imprensa não. Eu, quando eu atendi, primeiro, a orientação de Deus e depois a ideia do Rogério Medeiros, que era dizer toda a verdade sem escolher nada, eu, no meu entender, não sou entendedor de imprensa, mas de conhecer, eu tinha a impressão que isso aqui ia ter mais seriedade para poder, não acreditando no que eu estou dizendo aqui, mas para ter... Partir. Partir para investigar o que está aqui. Olha, ele falou isso aqui, vamos ver, vão à Comissão da Verdade, os procuradores, a Polícia Federal, vão investigar isso aqui, vão dar uma resposta. Olha, tem aquilo, até agora ninguém falou, tem um que está falando agora, vamos ver o que ele está falando, não acreditando, ah, o Claudio Guerra está falando, comprasa também toda a verdade. Eu estou falando o que eu participei agora, investigue, então eu achava que ia ter um trabalho... Mais intenso. Intenso, para uma resposta para os familiares, não é para mim não, a minha resposta já tem de Deus, mas para os familiares que estão aí anos sofrendo pela perda dos seus antes queridos, eu achava que teria sim, vou isolar imediatamente os locais que eu indiquei, parece que agora que vão ser feitos isso. Na semana passada, exatamente há uma semana, no fim de maio, veio uma força-tarefa do Ministério Público Federal de São Paulo, esteve aqui para uma oitiva, de, parece que oito horas, segundo eu soube. Não, foi 16 horas. 16 horas, oito num dia e oito no dia seguinte, exatamente. O senhor sentiu que as informações que passou, dali vão haver providências? Olha, o que eu senti ali de sério, que foi o procurador de campos, que eu vi que ele está trabalhando para elucidar, que se querem ou não, pessoas ali, não coisa, eu vi uma seriedade do trabalho dele, não é? E os outros, não sei se é por causa da juventude, não é? Parece, parece que é o Ivan, parece Ivan Max, que é o que fazia mais perguntas, não é? Ele falou assim, olha, nós temos tantos inquéritos abertos em São Paulo, isso aqui vai fazer parte do inquérito, achei ótimo, não é? Aí me falou também, olha, isso aqui você vai responder criminalmente. Eu falei, eu não estou pedindo perdão a ninguém, seu dever, seu devo, eu confessando que crimes que foram feitos no passado, se a lei tiver que me punir, que me puna, eu não vou, não quero me eximir de culpa. E se eu estou falando, ele falou, não, porque se eu quiser ficar calado, porque se eu não é obrigado, eu falo, não, eu quero falar, eu não tenho que esconder nada. Hoje eu tenho compromisso com Deus. Se eu vou passar mais anos na cadeia, se eu vou, nada disso importa. A minha finalidade de vida hoje é ajudar na busca da verdade. E a Polícia Federal já esteve aqui, já conversou com você? Olha, eu agradeço muito a Deus, porque eu vi seriedade no trabalho que a Polícia Federal está fazendo. Para mim, surpresa, que antigamente eu tinha muitas restrições, mas hoje é a nova Polícia Federal. Depois da publicação do livro? Depois da publicação, já tiveram comigo um delegado designado lá pelo Ministro da Justiça, é uma equipe excelente, nós tivemos percorrendo todos os locais. Aonde? Estivemos em Minas, no Rio, em três lugares, fizeram a localização, mapearam. Então, estão fazendo um trabalho sério, só que eles precisam da comissão falar, continua, faz isso. Agora, o senhor espera que outras pessoas que trabalharam ao seu lado, na mesma missão, que estão vivas, que sabemos que estão vivas, elas também vão conseguir encontrar uma forma de se apresentar perante a sociedade? Olha, eu faço até agora, aproveito o programa do senhor, para fazer, me dirigir àqueles companheiros que trabalharam comigo, que fizemos operações junto, que não tenham medo da verdade, e que venham perante as autoridades e confesso o que fez, contar a história do que aconteceu. Eu, pelo que eu conheço, pelo menos o que a lei fala, se não for mudada, que houve anistia para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Os crimes têm mais de 20 anos, pela nossa lei penal, fala que está prescrito, né? Mas pode, qual que é a condenação que eu acho que tem para nós? A condenação moral, a condenação moral. Você vê que eu, por causa desse livro, perdi a minha companheira, minha esposa, que tinha 18 anos, que era minha mulher. Com esse livro aqui, com a verdade que eu contei aqui, eu perdi. Nós podemos ter perdas pessoais? Podemos. O Ministério Público Federal bate muito que é crime permanente e que as pessoas vão ser responsabilizadas. Eu já tinha conseguido fazer contato com algumas pessoas, essas pessoas já estavam dispostas a colaborar. mas estão com medo agora, por causa dessa espada que ficaria sobre a cabeça deles, né? Mas eu tenho insisto... A espada é da lei, não é? É, a espada é da lei. Que tem, né? Eu não tenho medo dela, mas eles têm, por um motivo ou por outro, né? Eu não tenho medo porque eu não tenho mais. Hoje, a minha finalidade de vida, hoje, o resto dos meus dias é falar de Jesus, falar do que Jesus é capaz e de que o errado não compensa. Errar não compensa, tem que ser, andar reto e fazer o que é certo, né? Então, a minha finalidade de vida é essa. Ser interrompida porque é a vontade de Deus, Deus que é o dono de todas as coisas. Então, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que se Ele tem um plano para mim, o plano é esse, é de eu falar a verdade, de ajudar na busca da verdade para que ela não aconteça mais os erros que foram cometidos, eu creio, sim, que muita gente vai falar. Inclusive, eu tenho feito apelo às autoridades que tem alguns que, se eles me levarem até eles, eu sentar com eles, eles vão falar. Quer dizer, a busca da, a máquina da busca da verdade está funcionando. Tá. E eu tenho certeza que, sendo levado até eles, eu sentando com eles, eles vão falar. O senhor, em alguns momentos, menciona, já no final, que, usando uma expressão do jargão, você está fedendo, né? Quer dizer, significando que... Está morto, né? Já vai ser morto. Mas é porque eles não sabem. Eu, hoje... O senhor está fedendo hoje, né? Olha, não, eu estou cheirando, porque eu sirvo a Jesus, né? Mas, olha, hoje, se me matar, hoje, para mim, é lucro. Porque eu vou ficar lá na glória com Deus, com Jesus, que eu sei que Ele me perdoou. O homem, eu tenho certeza que não. Porque o homem não tem misericórdia, né? Mas, se os homens tivessem misericórdia, o senhor não estaria aqui contando a verdade, ajudando os homens a buscar a verdade. Pois é. Então, eu, hoje, né? Se a vossa, pô, ah, vamos calar a boca do guerra, eu já recebi um monte de aviso. Agora? É, mas não vai calar. Não vai calar. Porque é o que eu disse para eles, eu falei para Rogério, falei para o Marcelo, Marcelo, Rogério. Eu não sou dedo duro, eu vou falar na primeira pessoa. Eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quem fez comigo, ou participou, que vai contar a verdade deles. Se eles falarem, ah, não fiz não, guerra, está doido, problema deles. A polícia, o Ministério Público vai apurar. Mas, eu não estou chegando para o Rogério fez isso, Marcelo fez isso. Não. Eu fiz, primeira pessoa, né? Então, eu pensei muito, né? Eu falei assim, poxa, eu sou contra, caguete, né? Mas, eu não me sinto dedo duro de ninguém. Inclusive, eu tive agora aí no interior, as pessoas vieram conversar comigo, comigo, eu achava que iam ter uma aversão, mas não tiveram, não. Conversaram comigo normal, acharam que foi bom o que eu estou fazendo, né? Alguns. Agora, aqueles que estão sendo diretamente atingidos, estão com raiva, berramam, né? Mas, eu falo para eles. Não é que eu tenha, que eu estou pedindo para não fazer nada, não. Se quiser fazer, vamos fazer, porque é difícil de impedir, né? Mas, eu creio que, meu dever, eu estou cumprindo. Se eu tive coragem, naquele passado lá, fazer as coisas erradas e ir fazer, muito mais coragem eu tenho hoje de falar a verdade. E de poder ajudar um pouquinho, reparar um pouquinho as coisas erradas que eu fiz. O senhor falou antes nos jornalistas que serviam a linha dura. Esses estão tranquilos hoje ou já o senhor... Eu acho que não. Eles devem ter ficado bem aborrecidos de alguns ver os nomes citados, né? Sim, mas muitos o senhor não citou, ou citou todos? Não, citei alguns que eu lembrei na hora. Cláudio Guerra, eu queria agradecer a sua colaboração, a sua disposição de falar pela primeira vez, tendo escolhido um programa que mexe com a imprensa e a imprensa tem um papel fundamental na busca da verdade. Então, quero lhe agradecer essa ajuda e quero que o senhor tenha forças para ir até o fim. Com Deus na frente, eu vou até o fim. Eu não vou desistir da busca da verdade. E eu queria apenas fazer mais uma vez apelo àqueles ex-companheiros que lutamos tanto no passado. Tenham coragem agora de falar a verdade. E quero dizer também para todos que vão ouvir esse programa, errar não compensa, não. Nós temos que andar certo e procurar fazer as coisas certas. E hoje, eu estou fazendo isso porque eu tenho um olhar espiritual. Como homem natural, eu não faria. Mas hoje eu estou falando como homem espiritual. E como homem espiritual, eu não quero aparecer. Eu não quero achar que as pessoas acham que eu estou nesse programa com o senhor querendo me autopromover. promover não, eu estou pondo a minha cara para apanhar. Eu estou aqui para dizer a verdade e me colocar para a sociedade nu, com meus erros, com meus acertos, mas na busca da verdade. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto